quanto a mentalidade de vocês pode levar vocês muito longe ou pode impedir vocês e fazer com que vocês desistam, tá? E por que que isso me sabotou por tanto tempo? Porque eu achava que eu tinha que saber tudo. E eu vou contar uma coisa pra vocês. Essa semana eu tô atendendo muitas pessoas no individual e essa semana eu peguei uma pessoa que é professora de inglês e eu falei pra ela, eu te entendo, entendo todos os seus perrengues e ela me falou exatamente isso. Que ela tinha vergonha de conversar em inglês com os alunos dela porque ela achava que ela não sabia o suficiente. Que às vezes, quando eles perguntavam coisas que ela não sabia ela ficava com o coração acelerado. E eu lembro muito da minha época de começo de carreira que eu me sentia exatamente assim. Eu achava, tá? Que eu tinha que saber tudo. Então, se você é aluno de inglês, a gente já tem um pouco essa mentalidade. Eu sofria muito com isso. Porque quando um aluno me perguntava alguma coisa que eu não sabia eu achava, eu me sentia culpada, me sentia uma impostora. Como assim? Eu não sei. E aí, eu fiquei muito nessa luta interna de meu Deus, mas eu tenho que saber tudo. Então, eu vou, primeiro de tudo, já tirar e desmistificar algumas coisas que foi o que eu falei pra essa minha mentorada. Quando a gente tava na sessão, eu falei primeiro de tudo, não é porque você é professora ou não é porque você é um aluno que já tem experiência com inglês que você precisa saber tudo. Você não precisa saber tudo. Aliás, eu vou contar um fato pra vocês. Isso daqui não é uma adivinhação, tá? Nós temos, em inglês, 615 mil palavras, mais ou menos, tá? Isso aqui consta no Collins Dictionary, no Webster Dictionary. Agora, eu quero que você adivinha aí pra mim, tá? Eu quero que você escreva aqui pra mim. Quantas palavras você acha que um adulto sabe? Dessas 615 mil palavras, quantas palavras, mais ou menos, você acha que um adulto sabe? Um adulto nativo que cresceu e se educou, tá? E foi até a faculdade, vamos dizer assim, tá? Que passou por um processo de educação, beleza? É como no português, exatamente. Tem palavras em português que você não sabe? Com certeza. Com certeza. Beleza? Tá, galera, presta bastante atenção. Quem conhece todas as palavras? Não sei. Graças a Deus, eu não conheço uma pessoa que conhece todas as palavras. E se você conhecer todas, eu não quero ser seu amigo. Você deve ser uma pessoa chata pra cacete, tá? Mas, só pra vocês entenderem, um adulto, ele domina mais ou menos um cara que foi pra faculdade e tá em nível de mestrado. Então, ele passou por muita educação. De 23 mil a 33 mil palavras. Você tem noção do que é isso? É muito pouco. Compara com 615 mil. Eu não vou fazer a conta aqui pra vocês, porque eu realmente não sei fazer essa conta, porque eu não sou professora de matemática. Então, que se dane que eu não sou obrigada. Tá? Mas, pra vocês terem uma noção, a gente sabe uma porcentagem muito pequena de todo esse universo. Então, eu que tenho muita experiência. Eu comecei com 7 anos de idade. Estudei inglês 10 anos. Fiz certificação. Sou professora há 28 anos de prática, de sala de aula. E não sei tudo, gente. Então, não viaja na maionese. Você não precisa saber tudo. Porque, pra isso, a gente tem o Collins, a gente tem o Webster, a gente tem o Google. E o que que acontece? O aluno de inglês, ele sofre de uma síndrome que ele acha que se ele não souber tudo, ele não é bom, ele não é good enough. Tá? Então, vamos falar aqui primeiro das travas e vamos entender. Graças a Deus, com essa conversa, que é uma conversa que traz clareza pras crenças limitantes da pessoa, tá? É um tipo de conversa que traz isso. Que é isso que eu tô trazendo aqui pra vocês. Ela mudou bastante a maneira de pensar dela, né? E é por isso que ela tá fazendo o processo de aceleração também. Justamente pra sair, né? Dessa cobrança interna. E saber aquilo que realmente é relevante, que importa, né? Então, eu acho que é isso mesmo. Tem que perguntar. A Michelle falou assim, ixi, tem coisas que eu pergunto, quando eu tenho dúvida, eu pergunto. Meu marido é nativo australiano e tem coisas que eu vi na escola de inglês e aqui ele diz, not sure, sorry. Ele não sabe. Entendeu o que é nativo. Assim como se eu virar pra você e falar assim, me explica o que é um arnês. Arnês é uma palavra em português, você não sabe o que é? Como assim você não sabe? Você não sabe o que é, o que é, como é que é a palavra? Pernóstico. Você sabe o que é pernóstico? Não sei, mas é em português, então a gente tem muito essa cobrança. Então, existem algumas travas que a gente precisa entender o que é. A gente trava por três razões, tá? A primeira. A pessoa trava porque ela errou. E ela percebe que ela errou. Então, ela faz isso aqui, ó. Agora imagina que saco conversar com uma pessoa que fica o tempo inteiro se corrigindo. Porque o objetivo da comunicação não é esse. Então, quando você para e trava porque você fica se corrigindo, primeiro, você se torna uma pessoa que tá muito centrada em você mesmo. Porque você tá preocupado com você. Você não tá preocupado com se o outro tá entendendo, se ele tá dentro do contexto da sua história, se você tá passando a mensagem pra ele. Não. Entende? Ai, obrigada, Carmen. A Carmen fez a conta pra nós, gente. 5,3%. Adoro. Adoro. Bate aí, Céss. Adorei. Tá? Só pra vocês entenderem. Então, se num universo de tantas palavras, você, uma pessoa adulta, formada, mestranda, tem 5%, sabe? 5% desse... Quem é você na fila do pão pra querer saber tudo? Não viaja. Então, a primeira coisa, não seja essa pessoa chata que, enquanto você tá se comunicando com os outros, fica pedindo desculpa e se corrigindo na frente dos outros. Isso faz você travar e isso é pior ainda. É como se você acendesse uma luzinha no seu erro e falasse assim, olha, eu erro, eu tenho defeitos. Pra quê? Qual é o objetivo? Entende? É pra você mostrar pra outra pessoa que você conhece a regra? Pra quê? Sabe? Então, essa é uma das coisas que te trava muito. Se você é esse tipo de pessoa, para agora. Porque você tá sendo chato pra outra pessoa. Você para de se conectar com a pessoa pra fazer um trabalho seu, interno. E isso é pra você fazer no momento que você tá sozinho, na sua casa. Percebeu que errou? Faz uma anotação, guarda um post-it, guarda na cabeça. E quando você for fazer a próxima interação, você corrige. Não faça isso na frente das outras pessoas, nem fique pedindo sorry for your English. Por quê? Porque, meu, você já tá fazendo o seu esforço ali de estar falando um segundo idioma. Então, relax, tá? Essa é a primeira coisa, essa é a primeira mentalidade que faz com que você trave. Para de se corrigir na frente dos outros. Essa é a primeira coisa. Legenda Adriana Zanotto